A Vila de Melgaço, inserida no Parque Nacional da Peneda-Gerês, foi o palco privilegiado para o arranque da Taça Cycling Portugal de XCM. Uma prova que contou com a presença de 600 atletas da BTT que tinham pela frente um percurso de dificuldade média-alta através dos espetaculares trilhos de Melgaço. David Vaz, da GNACO King Gates Blitzk Creative, mostrou que está melhor que a concorrência neste arranque de Taça e venceu a prova completando os 90 km do percurso masculino em 3 horas 47 minutos e 33 segundos, cortando a meta isolado depois de liderar grande parte da prova em solitário. O segundo lugar ficou entregue a Renato Ferreira do Vasconha BTT Vozela, que bateu ao sprint David Machado do BTT Ceia, que foi terceiro. Vencer aqui em Melgaço a primeira prova da Taça e sendo alto do bingoto começou, é uma enorme satisfação que tenho. Agora vamos tentar, sou líder da Taça, vamos tentar manter a liderança até o fim, mas até lá ainda faltam 4 provas. O pódio da elite masculina com David Vaz no lugar mais alto. Na categoria de elite feminina, a vitória foi para a Celina Carpinteiro do BTT Lalei BPI Elevis, que gastou 3 horas 38 minutos e 51 segundos para percorrer os 67,5 km desta prova feminina, relegando para a segunda posição a sua companheira de equipa Charlotte Davis, enquanto Flávia Lopes, do Vasconha BTT Vozela, acabou no terceiro lugar a 2 minutos e 59 segundos da vencedora. Este ano arranquei muito bem na época, também comecei cedo a competir. Atravessámos o país e realmente, depois de todo o esforço, uma vitória muito boa nesta prova muito dura, mas também muito bem organizada. O primeiro pódio da elite feminina da Taça de Portugal da XCM, com Celina Carpinteiro no lugar mais alto. Nas restantes categorias, destaque para Nelson Sousa, do Batotas Ponte de Lima, que venceu em Master 30. Já Javier Busto, da XTOL La Gramola Team, subiu ao lugar mais alto do pódio em Master 35. Em Master 40, foi Manuel Golmar, da XTOL La Gramola Team, a subir ao primeiro lugar do pódio. José Rosa, do Ser e Parecer Pro Bike Team, adiantou-se à concorrência em Master 45. Reinaldo Luiz, da Pró-Rebordosa Offerseper RJ Group, ergueu os braços no pódio em Master 50. Em Master 55, foi Vítor Graça, da Associação 20 Km, ao meio em Restaurante do Forno, a subir ao lugar mais alto do pódio. Entre as veteranas, a Master 30, Ângela Gonçalves, do BTT Ceia, subiu ao primeiro lugar do pódio. Já em Master 40, foi Lisete Sousa, do BTT Lola BPI Levis, a subir ao lugar mais alto do pódio. Na categoria de Paraciclismo, da classe D, Tiago Craveiro foi o grande vencedor. Já na categoria da classe C, o melhor paraciclista foi então Gil Pereira, da CCR Moreira de Cónigos, Confessões Cruzeiro. Para a Melispor, entidade organizadora desta segunda maratona de Melgaço, esta prova da Taça de Portugal é uma forma de promoção da vila. O resultado e o culminar de uma intervenção que nos propusemos há dois anos e que realmente começa a colher os seus frutos. É importante para a Melispor, é importante para o município, é importante para o território, realmente trazer gente aqui a estas nossas paisagens, a nossa gastronomia, toda a riqueza patrimonial e cultural que temos. Num balanço final desta primeira prova da Taça Cycling Portugal de XGM, a Associação de Ciclismo do Minho mostrou-se satisfeita com a presença dos 600 atletas nesta prova inaugural da Taça. Esta organização, pelo que se tem ouvido nos comentários com os atletas, tem sido extremamente gratificante, ouvir os comentários positivos, altamente positivos, e mais uma vez agradecer a toda esta gente de Melgaço, ao município de Melgaço por estar connosco.